É, meus amigos, nós fizemos aí no nosso último vídeo os personagens que não devem voltar no Mortal 12 e hoje é o dia de fazer o contrário, né não? Eu vou listar aqui hoje pra vocês os personagens que precisam, cara, que devem voltar no Mortal Kombat 12 e eu vou fazer da seguinte forma, eu vou pegar apenas os personagens que não apareceram no Mortal Kombat 11 pra poder integrar essa lista aqui e a gente comentar um pouquinho como pode ser a participação deles também. Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, bora lá pra essa listinha deliciosa de Mortal Kombat aí e eu gostaria de aproveitar aqui, meus amigos, pra poder pedir a vocês aí sugiram temas que vocês gostariam que eu trouxesse aí nesse sentido acerca da franquia Mortal Kombat alguns assuntos sobre o jogo, assim, que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no canal e tudo mais que sejam bem interessantes e já aproveitem também poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem a promoção lá especial de novembro da ProPlay Energy onde na compra de um energético, vocês ganham mais um pra poder levar pra casa e aproveitem também o nosso cupom de 20% aí de desconto que é o Meia Lua 20, cara corre lá, link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e comprem já o seu energético em pó delicioso aí então vamos lá, meus amigos eu estou com minha listinha aqui já devidamente separada, entendeu? eu fiz um pequeno roteirinho aqui primeiro eu acredito que alguns dos personagens aqui vocês já imaginam e creio que sejam alguns dos de vocês também aí das suas listas, entendeu? que vocês querem que voltem inclusive deixem aqui embaixo depois nos comentários também a lista de personagens que vocês acham que precisam voltar no Mortal 12, beleza? primeiro deles aqui, eu acho que o mais óbvio é o nosso querido Smoke pois é, rapaz ele já ficou na geladeira aí no Mortal Kombat X acabou não aparecendo no Mortal Kombat 11 e tivemos um vislumbre do personagem apenas no Mortal Kombat 9 que também foi um furo no Mortal Kombat 11 porque ele deveria ter aparecido sim na mescla temporal ali da crônica, entendeu? a gente não sabe exatamente como é que foi feito aquele negócio ali pra mim foi de uma forma aleatória mesmo então ele deveria ter aparecido, entendeu? não foi a crônica que escolheu quais os personagens ali quais os lutadores iriam pra aquele tempo onde acontece a história, entendeu? não, ela juntou as linhas temporais então quem estava ali deveria ter aparecido e o Smoke não apareceu e eu acho que foi uma falha muito grande não trazê-lo na história assim como um personagem jogável porque o gameplay dele é muito da hora então ele precisa voltar no Mortal Kombat 12, meus amigos e o próximo da nossa listinha aqui, cara apesar dele ser um saco de pancada nos últimos jogos aí e não ter acrescentado tanto assim na história eu queria muito ver de volta aí o nosso Brod Reptulio, rapaz sim, o nosso Ninja Verde aí que no Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 ali e tal era um pouco mais respeitado e acabou virando como eu disse aí, né? um saco de pancada de geral nesses últimos jogos como todo mundo sabe, cara ele tem um gameplay bem da hora e eu gostaria demais de vê-lo repaginado no Mortal 12 e por favor, NetherRealm traga a skin do personagem humano pra gente nem que seja um fanservice não precisa ser coisa de história não, cara só traz ali ele com a pele humana ali mesmo classicona, Mortal Kombat 1 nossa, ia ser muito da hora por favor, NetherRealm e o próximo que eu tenho que comentar aqui, pessoal eu acredito que seja o desejo de vocês também que é o nosso Brod Ehrmack sim, rapaz o homem das trocentas milhões de almas ali no seu corpo, entendeu? de diversos guerreiros que fazem ele tão poderoso uma coisa decepcionante sobre o Ehrmack no Mortal Kombat 11 nós vimos que ele aparece no jogo sim só que apenas na cripta e pra poder cair da ponte e morrer e teve um cara que tava cuidando dos designs dos personagens do Mortal Kombat 11 que chegou a criar ele até tinha postado na internet tá aparecendo na tela pra vocês esse design foderástico do Ehrmack aí eu particularmente gostei pra caramba que acabou não sendo utilizado aí neste jogo mais recente da NetherRealm eu acho que foi uma queagadinha muito grande dos caras aí e ele deveria ter aparecido também na história eu não lembro exatamente onde ele estava ali no Mortal Kombat 9 mas a gente sabe que o bicho tá vivo no Mortal Kombat X também então ele deveria ter aparecido na mescla temporal de alguma maneira mas não decidiram colocar o cara só ali na cripta pra poder cair no espeto e os próximos que eu preciso comentar sim, são dois de uma vez e eu acredito que vocês saibam quais são claro que são os nossos robôs aí né mano? ketchup e mostarda que não apareceram no Mortal Kombat 11 de forma alguma apenas através de umas falcatruz que a gente faz ali na versão do PC e a gente consegue jogar com eles porque os personagens estavam dentro do jogo e praticamente prontos cara tá certo que eles estavam com muitos golpes ali do Mortal Kombat X e eles precisariam mexer em algumas coisinhas ainda pra poder deixarem eles mais completos mas eles já estavam ali eu acho que não custava nada os caras teriam aproveitado em algum momento do desenvolvimento do Mortal Kombat 11 pra poder finalizá-los e colocá-los no roster pra nós então eu acho que eles precisam sim voltar aí no Mortal 12 arrebentando a boca do balão cara eu não tô falando tanto em termos de história desses últimos personagens que eu trouxe aqui porque realmente nos outros jogos eles não tiveram uma participação tão grande assim os Syrix e os Sektor tiveram uma pequena participação ali no Mortal Kombat 11 na sede dos Lin Kueis construindo seus ciborgues ali pra poder ajudar a crônica mas acabou ficando por isso mesmo Reptile e Ermac eles ficaram mais com papel secundário assim como nosso querido Smoke também que lá no Mortal Kombat 9 ele apareceu como ajudante do Quile Yang e tudo mais foi lá pra ilha com ele mas no Mortal Kombat X ele ficou com um mero Revenant que não teve quase nenhuma participação então por isso que eu não tô mencionando em termos de história entendeu eu gostaria que eles voltassem mesmo por conta dos seus próprios gameplays e aí cara o próximo aqui eu tenho muito interesse em vê-lo retornando sim no Mortal 12 eu acho que ele precisa voltar e eu acho que eles precisam colocar um plot foda pra ele em termos de história pra ele poder atrapalhar a galera do bem ali e mostrar pra gente do que ele é capaz que é o nosso querido Havik pois é meus amigos antes do Mortal Kombat 11 ser cancelado vocês lembram que levantaram diversos rumores aí sobre um Kombat Pack 3 que eu acho eu acho não tenho certeza que estava em andamento sim e eles acabaram por cancelar aí essa adição ao Mortal Kombat 11 e eu tenho pra mim que o Havik seria um desses personagens desse novo pacote entendeu mas acabou não acontecendo e a gente vê que ele é mencionado no modo história pelo Shinsung também principalmente quando ele manda o Geras através de um portal pro Reino do Caos ele fala que o Havik vai se divertir com ele lá uma coisa assim e eu acho que está mais do que na hora da Netherrealm voltar com o Havik com o gameplay totalmente repaginado o design do personagem também e um incremento em termos de história fazer dele ali um dos caras que vão causar uma confusão muito louca nesse mundo aí pra galera do bem eu acho que vai ficar muito foda comentem o que vocês acham do Havik aí também e um outro que eu gostaria de ver retornando aqui pessoal que ficou meio sem explicação mesmo assim o que aconteceu com ele do Mortal Kombat X pro Mortal Kombat 11 e que é o nosso querido Kenshi o nosso grande guerreiro vendado da espada muito louca espiritual aí não apareceu no Mortal Kombat 11 como personagem jogável e nem na história apenas na cripta e morto onde a gente pega a faixinha dele ali poder colocar no olho enxergar locais secretos e tudo mais e no Mortal Kombat X cara em um dos finais arcades ali que a gente sabe que eles podem não ser canônicos ou ser semi-canônicos então a gente não tem certeza de nada do que aconteceu ele vai em uma missão com o Takeda pra poder encontrar o Red Dragon entendeu tanto é que eles despertam o Taven em um desses finais e tudo mas isso ficou só no final arcade ali mesmo eles acabaram não trazendo isso pro Mortal Kombat 11 e o Kenshi ficou a deus dará mano então eu acho que ele é um personagem que eles precisam voltar aí com força no Mortal 12 que ele é muito da hora e eu acho que eles precisam explorar mais também esse lado dele e do Takeda caso o Takeda venha também né já que eu tô comentando do filho do Kenshi ele é o próximo personagem aqui da minha lista que eu gostaria demais que voltasse dentre os quatro integrantes aí do quarteto mirim lá né do Mortal Kombat X o Takeda é o que eu mais curto e é o que eu mais gostaria de ver retornando também junto com seu pai ali e eles darem um plot bacana pros dois ali com base na sua investigação no Dragão Vermelho mas mas Ed Boon falou que o negócio vai rebutar mano que essa linha do tempo aí acabou a gente não sabe exatamente como é que vai acontecer então eu temo até mesmo pelo futuro do Takeda nessa história saca vamos esperar pra ver mas eu gostaria demais que esses dois personagens retornassem e por fim mas não menos importante nós não podemos esquecer do nosso feiticeiro careca albino aí que é o Brod Quan Chi eu já comentei sobre ele aí no vídeo de Furos do Mortal Kombat 11 eu acho que ele dispensa apresentações né que ele é um dos personagens mais filha da fruta que esse jogo tem e em termos de história mano eles podem aproveitar o Quan Chi demais por conta das suas traquinagens ali das suas falcatruas pra poder complicar a vida dos bonzinhos e mano em termos de gameplay ele tem um estilo muito da hora com suas feitiçarias ali sua magia negra invocações de bichos muito loucos controle mental e tudo mais então assim o Quan Chi repaginado como muitos personagens foram no Mortal Kombat 11 eu acho que ficaria da hora demais pra eles trazerem ele no 12 entendeu então esse é mais um personagem que eu fico muito ansioso pra poder ver se eles vão trazer e eles precisam trazê-los sim nesse próximo jogo quando acontecer nós temos outros personagens aqui da era 3D pessoal mas essa seria a minha lista mesmo de personagens que não estavam no 11 que eu gostaria de ver aparecendo aí que precisam na verdade aparecer no Mortal Kombat 12 e agora eu quero saber de vocês aí vocês concordam com essa minha lista aqui vocês acrescentariam outros personagens que não apareceram no 11 pra poder voltar no Mortal Kombat 12 agora é o momento que eu passo essa missão pra você aí querido inscrito deixa aqui embaixo agora o que vocês acharam da minha lista e comente a sua lista quais personagens vocês acham que precisam voltar no Mortal Kombat 12 eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos pessoal vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e vamos galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí